São três estrofes em mim versejadas por outras mãos, cálidas palavras em pétalas de sol para aquecer, dias de inquietação, desventura e solidão, triângulo escaleno com pontas iguais, sangrando o mesmo desejo, o verso, irrigando o terreno fértil do sentir para colher raízes frutadas de ser. O chão onde semeio meus escritos, afaga minhas dores, horas silenciadas, escancara minha boca, sedenta por fala, revolva a terra, acarinha o verbo, imundo de rimas, risos e lágrimas, deságua amores, planto sentires e me acalvo, há de se esperar pelo tempo da invernada. E vem por fim a colheita certa, aquela que a calenta, arrefece, abriga, a indômita e maldita fome que dos corpos se acerca em busca de delírios, devaneios, nomes.